O conceito de espaço-tempo é uma das coisas que mais me deixa malucos. Ah, mas isso aí é pra enlouquecer mesmo, dá pra enlouquecer. Quando eu vi Interestelar, eu fiquei completamente... Interestelar, é... Eu pausei ele de 15 minutos pra entender que ano que eu tava. Você fica perdido ali numa hora, você não sabe mais, né, cara? Isso mesmo. E aquilo lá tá bem ilustrado, o que tá no Interestelar? Tá muito bem, cara. Muito bem. Muito bem mesmo. Porque o Interestelar, ele teve a assessoria, vamos dizer assim, de um cara muito famoso, um cara que era amigo do Stephen Hawking, chamado Kip Thorne. Esse cara, dois anos depois do Interestelar, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, pra você ter uma ideia, pelo LIGO, né, que é o detector de ondas gravitacionais que ele construiu. Então, toda aquela parte de física, de relatividade que eles tratam no Interestelar, ela é bem embasada. Ela é bem embasada. Então, aquilo ali... Porque o que eu fazia pra me defender da minha dor, quando eu via aquilo lá, eu pensava, isso é bobagem, isso é filme. Isso aí tá tudo errado, não tem como. Aí eu me defendia da minha... Da loucura que aquilo ali tava me causando, de saber que aquilo ali existe de verdade. Só o que eu acho que não existe é aquele negócio do cara empurrar uns livros ali, num outro espaço-tempo. É, então, aquilo ali é o tal do hiperespaço, né, do hipercubo lá e tal. Então, mas é uma... Por que que acontece? Na verdade, o cara tá dentro de um buraco negro. O buraco negro, lá dentro, ele é o que a gente chama de singularidade. A gente não sabe o que que acontece ali. A gente não sabe o que acontece. Então, pode ter a biblioteca? Pode. É a partir daí. E o legal do Interestelar, cara, é que além dessa parte do espaço, aquela parte do começo também da tempestade, aquilo lá também é baseado em algo que aconteceu nos Estados Unidos, há muito tempo atrás. Como é que era, não lembro direito, como é que era esse negócio da tempestade? Porque acontece o cerne do filme ali, o que é, qual que é, né? A Terra tá passando por um momento que tá tendo tempestades de areia gigante, tá cobrindo toda a plantação, nós vamos ficar sem comida, vamos morrer. Temos que procurar um outro lugar, e aí veio a tal da mensagem, né? Do pessoal lá de dentro do buraco negro, falando e dando a coordenada pra gente ir procurar aqueles planetas e ver qual deles que a gente poderia levar a população da Terra pra lá, entendeu? Porque eles já estavam em outro espaço-tempo, né? Então, eles sabiam, os caras que já estavam fora, eles sabiam o que ia acontecer. Sabiam, exatamente. E também que a história ficasse repetindo, assim, pela eternidade. O tempo, ele ficasse repetindo. Será que a gente tá num ciclo interminável da mesma história acontecendo o tempo inteiro? E aí? Tem isso aí também, né? O negócio é cíclico, né? Pode ser. Pode ser, tem. Porque se eles saíram, essa primeira geração saiu da Terra e foi pro buraco negro? É isso que eles fizeram? Não, o que eles fizeram foi o seguinte, eles pegaram um buraco de minhoca. Isso, puta, era isso aí. É um buraco de minhoca ali em Saturno. E através do buraco de minhoca, o que o buraco de minhoca faz? Na teoria, tá, pessoal? Pro buraco de minhoca, a gente ainda não detectou nem nada. Mas isso aí, o filme, ele trata muito bem porque o buraco de minhoca, ele liga de maneira rápida, vamos dizer assim, dois pontos distantes do universo. Basicamente é isso. É um túnel pra você viajar muito rapidamente pelo universo. Então, você cobriria distâncias de milhões, milhares de anos-luz rapidamente através do buraco de minhoca. Bem básico é isso. Então, o que acontece? Foi esse, né, eles, né, que eles ficam falando lá no filme toda hora, né? Isso, tô lembrando. Colocaram o buraco de minhoca ali perto de Saturno e quando você entrou ali, você sai perto do Garganto, que é aquele buraco negro supermassivo, e em volta dele tem alguns planetas e aí cada planeta tem a sua característica. E a ideia é qual o planeta que poderia, então, a gente transportar toda a civilização pra lá, entendeu? Pra salvar a civilização humana. Mas os caras que saíram primeiro, eles já estavam em outro tempo, né? Então, eles sabiam que na Terra ia rolar aquilo porque eles tinham passado por aquilo. É isso? É mais ou menos isso. Então, eles sabem que o tempo vai ficar se repetindo. Vai ficar isso aí. Então, por isso que é enlouquecedor, porque se tu olha de forma global, se tu consegue enxergar tudo isso de fora, assim, tu vê que é só uma coisa se repetindo o tempo inteiro. É isso mesmo. Não tem uma história linear. Não, não é, não. Nem um pouco linear. Nem um pouco. Minha cabeça tá doendo aqui. Nem um pouco linear. É legal pra caramba, cara. E tem... Não, o filme... Cara, o Interestelar é um filme que o pessoal vai ter... Vai passar um tempo ainda. Tem que... Pra digerir, entendeu? É, eu tenho que ver de novo, inclusive. Eu tenho que ver de novo esse filme. Se você não viu aí e tá assistindo a gente, assista, cara. Obrigatoriamente, você tem que assistir. Porque é muito bom. Quando eu comecei a entender o que tava acontecendo, eu fiquei muito surpreso na hora do filme. Porque eu não tava entendendo muito bem o que que tava rolando ali. Mas no final, o que começa a revelar, né? O que que tá rolando de verdade. Onde é que o cara tá. Isso, isso, isso. E aí tu começa a cair a ficha. E aí tu começa a enlouquecer das possibilidades. Exatamente. E aquele buraco negro lá, uma outra coisa muito legal, que é aquele garganta. Aquele buraco negro, ele foi simulado por uma equipe de físicos mesmo. Aquele buraco negro, até então, né? Era a melhor representação que a gente tinha de um buraco negro de verdade mesmo. Era aquilo ali. Tanto que aquilo ali virou um artigo científico e tudo mais, sabe? E aí depois de alguns anos, né? Em 2019, veio a foto, né? Do buraco negro, que a gente fala dela tudo e tal. Só que até o Interestelar, aquela ali era a melhor representação de um buraco negro supermassivo. porque existia uma assessoria mesmo de físicos e tudo mais por trás do filme pra deixar as coisas bem realistas, né? O buraco negro de verdade, a gente nunca nem chegou perto, né? É só estudo. Chegar perto, é. É só estudando. Só vendo de longe. Só de longe. Tem um documentário na Netflix que é só sobre o buraco negro. Muito legal, que lançou agora há pouco tempo, né? Que até conta a história de como a foto do buraco negro foi feita. É um negócio que começa no México, lá, né? Isso. Eu não vi inteiro. Mas o que eu vi é que não tem como nem chegar perto, assim. Ah, não. Vai ser sugado e vai acordar lá de Deus. É, então. Buraco negro, ele é, assim, ele tem uma região, né? Que a gente chama que é o horizonte de eventos, né? Que se você passou dela, você não tem volta. Porque pra dentro do horizonte de eventos, a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz. Então você não vai conseguir escapar. Mas, se você ficar ao redor do buraco negro, você não tem problema nenhum. Que é, por exemplo, o que o interestelar faz. Aqueles planetas, eles estão orbitando o buraco negro. Tudo bem que o tempo passa de forma diferente e tal, né? Mas você não é sugado, não tem problema nenhum. O problema do buraco negro é passou o horizonte de eventos. Aí, você tá ferrado. E é muito estranho pensar o que tem dentro do buraco negro. Singularidade. Como assim? Singularidade. É uma singularidade. A gente não sabe. O dentro é... A gente não sabe, cara. Não tem como saber. É muito bom que tu fica feliz com essas questões. Eu fico triste. Porque o buraco negro... Contraste do caralho. O que é o buraco negro, né? É uma região do espaço-tempo que a gente fala onde você tem uma grande quantidade de massa comprimida num volume muito pequeno. Muito pequenininho. Então, se você fizer uma conta bem facinha, cara, é onde você tem uma massa muito grande dividido por um volume muito pequeno. O volume tende a zero. Tá? É como se eu reduzisse uma bigorna a um grão de areia. Uma é. É isso. Só que é isso. É isso aí. Só para sacar o que está roubando. Então, você tem uma massa muito grande aqui no numerador da sua equação dividido por algo muito pequeno que tende a zero. Isso faz com que a densidade, a densidade do corpo tende ao infinito, cara. Porque você vai ter quase... Não existe divisão por zero. Todo mundo concorda. Você não consegue dividir. Quanto que é 100 dividido por zero? Não existe essa conta, entendeu? Só que o volume do buraco negro, o volume dele, é um negócio que tende a zero. O Einstein tinha uma frase muito legal, cara. Ele falava assim, o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. Eu estou tentando enxergar tudo isso e está complicado. Eu estou com a bigorna na minha cabeça ainda. É, mas você pega a bigorna e vai comprimindo ela. Vai comprimindo ela. Entendeu? Você tem uma massa grande até que vai chegar num volume infinitesimal que a gente fala. Entendeu? Num volume muito pequeno. Aqui nesse volume, então você tem toda a massa dela colocada num volume muito pequeno. A densidade desse ponto aqui, imagina a densidade dele. O quão denso ele é. Mas a consequência de ser muito denso é o quê? A consequência de ser muito denso é que ele acaba que se você quiser escapar dele, você não vai conseguir. Entendeu? Você não vai conseguir porque ali a força gravitacional e tudo vai ser muito grande. Muito grande mesmo. Ele gera uma gravidade própria? É, porque a massa comprimida ali. Você tem muita massa naquele pontinho muito pequeno. A massa gera a força gravitacional. Então você tem muita massa num... Ah, entendi. Tudo tem uma força gravitacional na existência. A Terra tem, a Lua tem. Nós temos também. Tudo tem. Tudo tem. Entendi. Então quando a gente reduz a massa a um ponto físico menor que a massa, não sei se é isso. Infinitesimal. E isso gera uma energia gravitacional muito grande. E descompassada com o que seria normal. Isso. Porque aí o que acontece? Para você escapar de qualquer objeto, então você quer lançar um foguete da Terra. A sua velocidade, ela tem que ser aquela que supere a força de atração gravitacional. Estou avisando. Agora, estou visualizando. Na Terra, para você mandar uma sonda da Terra para Marte, você tem que acelerar uma sonda a 44 mil quilômetros por hora. A 20, ela não vai por causa da força gravitacional. O buraco negro, essa compressão, a velocidade para você sair dele é maior do que a velocidade da luz. Consegui visualizar agora. Consegui. Entendi. E aí a gente não... Por isso que o pessoal... Até o nome não é muito bom, né? Buraco negro. Porque não é um buraco, entendeu? É uma região do espaço-tempo. Tanto que tem muita gente que gosta de chamar... O pessoal mesmo das antigas físicas gostava de chamar de estrela negra, entendeu? Porque é uma... É que você não consegue ver. Por que você não vê? Porque a luz não está escapando dali. Então fica aquela região, entendeu? E quando ele suga alguma coisa, essa coisa se torna parte? Se torna... É engolida. Isso aí. Então ele reduz tudo a esse... A esse infinitesimal aí. A essa singularidade que o pessoal chama na física. E por que que isso altera o tempo, o espaço-tempo? Não, ele altera ao redor dele, né? Só ao redor. Ao redor dele. Isso aí. O que acontece com algo que for sugado por esse buraco a gente não entende ainda. Não entende. Pode ter até a biblioteca. Pode ter tudo? Pode ter tudo. Até a biblioteca. A gente pode estar agora num buraco negro? Existe essa teoria, sabia? Existe essa ideia? Que na verdade, o universo que a gente vive, a gente vive dentro de um buraco negro. Isso aí. Existe isso aí, cara. É, porque pode ser que tudo que a gente consegue enxergar esteja dentro do buraco negro. Pode ser. Pode existir um buraco negro dentro do buraco negro? Quando a gente descobre um buraco negro aqui, a gente descobre um buraco negro dentro do buraco negro porque a gente está dentro do buraco negro. Então, aí ia ser muito louco, né? Ia ser muito louco. Mas se essa teoria e se o pessoal conseguir desenvolver isso, né? De que a gente vive num buraco negro, teria. Porque a gente já descobriu vários, né? É, então, aí a gente descobriu vários buracos negros dentro de um. E se o universo for um grande buraco negro e dentro tem vários. É isso aí.